E agora não temos Que bonita e que Deus abençoou E Américo fez puxo, aqui ele chegou Foi a praia da rama que ele batizou Aí fomos crescendo e a fama se espalhou E a região dos macos foi aqui que começou E agora não temos A nossa independência já chegou Já somos cidade bonita e que Deus abençoou Agora trabalhamos, é o nosso dever Nesta linda cidade, aqui quero viver E que seus habitantes respeitem este lugar É onde a lua cheia, a rio e o velho mar E agora não temos A nossa independência já chegou Já somos cidade bonita e que Deus abençoou E agora não temos A nossa independência já chegou Já somos cidade bonita e que Deus abençoou 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 Obrigado.